Fala aí, galera do Pedra Total, beleza? Tô eu aqui de novo, mais uma semana, fazendo essa paradinha maneira aí que é o Wilson Responde, cara. Parece que vocês curtiram lá, mandaram aqui, ó, um monte de barulho para agudar aqui, xerbetinha notou as paradas tudo, então eu tô aqui de novo, mais uma vez, repetindo a repetência da humanidade humana do Senhor, respondendo as paradinhas que vocês mandam lá nos Instagrams aí do Pedra Total, beleza? Ó, xerbetinha, tô achando que essa pilha de papel aqui tá mais grossa, hein? Com devido respeito, tô achando que essa pilha tá mais grossa, a galera deve tá curtindo essa parada aí mesmo, cara. Mas porra, vamos lá, vamos começar essa parada aqui, maluco. Wilson, TikToker é a salvação da internet. Ha, 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 ha. Ó, xerbetinha, porra é essa de TikToker? O maluco tá me xingando aqui, xerbetinha? É TikToker. É TikToker? É. Porra é essa, xerbetinha? Aquela aplicativa de dancinha, xerbetinha. Dancinha? Porra de dancinha, meu irmão. Ah, tem cara de que vai ficar fazendo dancinha, rapá, pra nego ficar rindo aí, pra nego ficar me sacanhando nas internets de Deus, rapá. Ah, pô, de TikToker o caralho, rapá. Wilson, quantas pessoas trabalham pra você, porra, maluco. Tem hora que parece que é gente pra caralho. E tem hora que não parece que ninguém. Porque ninguém faz nada aqui nessa porra, cara. Eu tenho que ficar aqui, coordenando-se no sol e aqui a parada não anda. Mas quantos são? Será. De cabeça não serão, cara. Porra, tem o Zé, tem o Xerbetim, tem o Tricilino. Porra, marquei aí. Tem o Aconcu, tem o Piru de Gato, tem o Cintura de Ovo, tem o Tripa Seca. Marquei aí. Marquei aí, Zé. Me ajuda aí, Zé. Tem o rapazinho novinho, livros. Rapazinho novinho. Não, você não conta não. Isso aí vai rodar na semana que vem. Ah, cara, eu acho que é isso aí. Eu falei aqui, o 17? É o 17. Vai lá. Considera que é 17. Que se dane. Vambora, meu irmão. Porra, você é flamenguista? Porra, você é cego, rapaz? Ué? Tu acha que isso aqui é o quê? Promessa, filho? É cada uma, porra, Gervetinho. É cada uma, cara. Se você fosse um carro, qual seria? Meu irmão, que pergunta profunda da profundidade humana do Senhor, cara. Porra. Filosófica, meu irmão. Filosófica. Se eu pudesse ser um carro, que carro que eu seria? Porra, nunca me perguntaram essa pergunta questionante, não, cara. Tem uns, tem uns carros aí, porra. Deixa eu ver. Se eu tivesse que escolher um, porra, já sei, meu irmão. Já sei. Del Rey Guia 90. Porra, ó. Tem outras recordações aí desse carro. Tá aí, tá aí. Eu seria um Del Reyzão Guia 90. Porra, show de bola, maluco. Wilson. Qual a diferença entre o poste, a mulher e o bambu? Tá rindo de quê, Gervetinho? Tá rindo de quê, Gervetinho? Tu acha que eu vou cair na parada dessa aqui, rapá? Tu acha que eu quero que eu toscração, Gervetinho? Quando tu andava arrastando tuas pampas aí no meio do joelho, tudo mijado, eu já tava a puta ali a tempo, Gervetinho. Porra, tu tava gastando o solado da tua turma da Mônica aí na rua, eu já tava sacando os outros. Até eu acho que eu vou cair nisso aqui? Porra, meu irmão, manda, manda a piora, cara. Manda a piora que essa aqui não vai não, cara. Vamos lá, vamos lá que tá demorando demais já. Wilson. Tô pensando em comprar uma BMW 325 2003. O que eu preciso fazer? Pô, vamos lá, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, não te conheço, já te odeio, mas vou te ajudar. A primeira coisa que tu precisa fazer é pensar direito, cara. Porque a tua clareza, da claridade humana, da mente do ser humano homem de Deus não tá funcionando bem. Porque o cara que pensa em fazer uma parada dessa aqui, normal ele não tá. Ele tá adulterado, sacou? Ele tá meio adulterado, meu irmão. Então bota a cabeça no lugar, ora pra Deus, acende uma velha e pensa de novo, cara. Porque não tem condição não, meu irmão. Essa galera tá muito tenebrosa, Chivete aí. Wilson, você entende de moto? Rapaz, tem uns 20 anos que eu não mexo em moto, eu curtia. Eu curtia, eu vou mentir não. Eu curtia. Hoje nem vai parar de marcar, mas eu curtia muito moto, cara. Lá nos ídolos de 99, lá, andava com a CGzinha 125 lá em Maricá, meu irmão. As cocotinhas, chamando as cocotinhas, pipirem, nem 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 porra. A galera curtia, era mó show, caralho. Só que o que que aconteceu-se, cara? Teve um dia que eu tava dando empinadinha de leve. Sabe aquela empinadinha que a placa solta até a faísca no Paranelipi? Eu tava dando empinadinha de leve. Meu irmão, deu uma escamoteada cambalhante assim pro lado, cara. Não consegui voltar a CG. A CG saiu dando pirueta e eu atrás, maluco. Quebrou perna, quebrou braço, tornozelo, dignidade, honra, orgulho. Fodeu com a moto, aí eu encostei. Olhei pra Deus e nunca mais mexi com moto, cara. Quero distância hoje, maluco. Vamos lá que tá demorando demais isso, cara. Tá demorando demais. Wilson, o que você acha do Renault Kwid? É carrão estilo capto? Não, não, pá, pá. Tem tanta coisa errada nesse papel que eu não sei nem por onde que eu começo. Vamos lá. Renault Kwid não merece nem menção. Não merece nem menção. E outra, meu filho. Se capto no teu conceito é carrão, você precisa ver os seus conceitos, cara. Ô, Wilson, capto é carrão, viu? Tô maluco, Zé. Tô maluco, Zé. Aonde que capta é carrão, cara? Onde que capta é carrão? Aonde que carrão e motor que começa com um ponto combina, Zé? Olha esse fudeu, Wilson. Olha esse fudeu. E se for turbo? E se for turbo, Wilson? E capta é turbo aonde, Zé? Aonde que capta é turbo? Fala pra mim aqui. Onde que capta é turbo? A nave é turbo, Tchê. Summer, nação agora. A nave é turbo. Ô, 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 seu animal. E tu? Tu trabalha em oficina ou trabalha em concessionária? Porra. Então o que que tu tá se ligando em carro novo? Fora esse carro novo, rapá Carro pra mim só interessa quando sai da garantia Ou então quando o dono é na mão, um ano e meio pra frente É quando o cidadão entrega o carro na mão do capirotinho E tá nem aí pra manutenção, mas tá pra nós aqui Agora você pode olhar no seu ano essa semana O que que você foda que eu lançou essa semana? Daqui a três anos tu me fala Daqui a três anos, quando ele tá a capto turma ali na porta Com a joadinha na camada variando assim Dando aquela fumaçadinha de leve pelo escape Aí tu vem falar comigo de capto turma Até agora pra mim não existe esse negócio de capto turma E outra, cara Ô meu filho, você tem um quid? Nada contra Nada contra Tem gente que tem ronda bicho Tem gente que tem pedalinho Tem gente que tem velocípro Nada contra Agora, o que que eu acho? Eu não vou dizer Porque eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo Eu não sei se vai ter criança perto de você E eu não quero influenciar pro mal A geração futura da humanidade humana do Senhor Que vai salvar esse mundo de Deus que tá fudido na nossa mão, beleza? E ó, tem o seguinte Esse vídeo aqui já tá durando mais do que suspensão de quid, meu irmão Givetim, fala o seguinte Eu vou dar uma espalhada aqui pra voar bem Arruma essa porra aí, Givetim Valeu! Givetim Tchau, tchau.